Você quer descobrir como tem uma inteligência emocional forte para que você consiga se destacar no mercado de trabalho e crescer profissionalmente com isso? É só você ficar até o final desse vídeo que eu vou compartilhar três principais pilares que vão fazer a tua inteligência emocional crescer absurdamente. Vem junto comigo! Seja bem-vindo a mais um conteúdo por aqui. Eu sou Rodrigo Barbosa, mentor de carreira, e hoje eu vou conversar com você sobre inteligência emocional. Existem três principais pilares que a gente precisa utilizar para que a gente consiga ter uma inteligência emocional cada vez mais forte. E por que eu estou falando sobre esse tema? Se você está aqui, é porque você tem percebido a importância da inteligência emocional para o teu dia de trabalho. Cada dia tem se tornado mais difícil, mais competitivo, ambientes de trabalho extremamente desafiadores, e que se você não tiver inteligência emocional, você pode perder algumas oportunidades, ou ser prejudicado exatamente pela falta de controle. Antes de eu falar sobre esses três pilares, o que é que eu quero te falar? É que inteligência emocional não são as reações que você tem, mas são os controles das reações, das emoções que você sente. Você não consegue controlar. Hoje eu acordei e estou feliz, hoje eu acordei e estou triste. São as emoções que surgem. Mas a diferença da inteligência emocional, quem tem, para quem não tem inteligência emocional, é o controle que você tem sobre essas emoções. Então é isso que eu quero te falar. E para que você consiga ter controle nas reações sobre cada emoção que você tem, a primeira coisa que você precisa fazer é ter um autoconhecimento. Você não consegue fazer uma inteligência emocional se você não tiver autoconhecimento. Autoconhecimento é exatamente você entender aquilo que te deixa um pouco mais estressado, aquilo que você tem mais controle, quem são as pessoas que te deixam um pouquinho mais fora do teu tom. Então se você se conhecer, você já consegue evitar passar por alguns tipos de situações que você provavelmente sabe que vai explodir. Então, por exemplo, se você vai para uma reunião com pessoas que você sabe que tem um nível de provocação muito alto, se você mentalmente se conhecer e não for preparado com esse tipo de mentalidade, vai ser difícil você se controlar. Então se conhecendo, você pode evitar alguns temas, você pode evitar alguns comentários ou pode evitar reagir da maneira que eles querem que você reaja. Percebe que muitas vezes a inteligência emocional é um jogo de xadrez, onde a pessoa joga uma peça, não sei se você agora já lembrou, você lembrou de alguma situação no teu ambiente de trabalho que alguém já te provocou para que você perdesse a tua inteligência emocional e era exatamente isso que você queria e você saiu com esse sentimento. Sim ou não? Provavelmente sim, né? Exatamente. Eu não quero que você tenha isso mais uma vez. Então se você se conhecer, você vai controlar melhor as tuas emoções, vai ter um melhor domínio sobre isso e vai evitar alguns tipos de cenários que isso vão te levar a não ter uma inteligência emocional no nível satisfatório. Só que não adianta você ter autoconhecimento se você não for para o autocontrole. Como eu te falei, inteligência emocional é o domínio que você tem sobre as emoções que você sente. Então além de você se conhecer, para evitar alguns tipos de situação, você tem que ter, vamos dizer assim, a gente chama de domínio próprio, tá? É um pouco do autocontrole que você precisa ter para que você não exploda em situações que não são, vamos dizer assim, permissíveis de você ter esse tipo de comportamento. Na verdade, quase nenhuma situação é interessante que você tenha uma explosão. E principalmente se você quer demonstrar inteligência emocional. O aspecto sobre isso, do autocontrole, é o seguinte. É que eu fui percebendo ao longo da minha carreira que quanto mais eu ia crescendo em nível de posição, mais inteligência emocional eu precisava demonstrar. Porque as minhas reuniões eram no nível de estresse extremamente alto. em um nível de cobrança extremamente alto e que se eu não me conhecesse e eu não tivesse autocontrole, eu ia ir para um nível de exposição negativo. Então é exatamente isso que eu quero te falar, ok? Então o primeiro passo, autoconhecimento. Segundo passo, autocontrole. E o terceiro passo é você ter autoconfiança. Por que eu estou falando sobre autoconfiança? Porque a autoconfiança é o que te deixa mais firme, mais seguro e te dá a possibilidade de você ser mais sereno em relação a você lidar com os conflitos que acontecem no teu dia a dia. Então se você tem uma postura de autoconfiança, você não vai se intimidar com aquelas situações ou você não vai perder o equilíbrio em situações, vamos dizer assim, não favoráveis e você vai conseguir demonstrar inteligência emocional. Rodrigo, me dá exemplos que eu consigo demonstrar inteligência emocional. É você ter a capacidade de ouvir, é você ter a capacidade de perguntar mais do que afirmar, é você ter a capacidade de não contra-argumentar no mesmo tom das pessoas que vêm em um nível diferente para você. Inteligência emocional é percebida muitas vezes no silêncio. Eu já consegui demonstrar isso algumas vezes. levar várias pancadas emocionais de acusações mentiras sobre o ambiente de trabalho e o meu silêncio demonstrou a minha inteligência emocional e o tempo demonstrou a verdade. Então se você está numa fase onde tem sido difícil você ter o autocontrole, ter autoconhecimento e autoconfiança, é porque você está no caminho certo. Por que eu estou te falando isso? Porque geralmente quando muitas pessoas estão bombardando você, é porque você tem conseguido ser um destaque nesse ambiente. E é aí que você precisa ter inteligência emocional. Isso vai passar. O que não pode passar é você deixar a oportunidade de ter inteligência emocional. E se você quiser que eu traga mais conteúdos, mais vídeos sobre esse tema, deixe aqui nos comentários porque eu faço a parte 2 sobre inteligência emocional trazendo outros exemplos para que você consiga aplicar isso no seu dia a dia. Eu falo sobre inteligência emocional tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram arroba rodrigobarboseg que eu não falo só sobre inteligência emocional mas qualquer ponto que vai impactar e acelerar a tua carreira eu compartilho de maneira diária e eu quero te acelerar. Te transformando no profissional com a inteligência emocional mais forte e tem uma segunda inteligência que é a competência do futuro. Inteligência social. Já se inscreve aqui no canal porque em breve vai ter esse conteúdo para você também demonstrar isso na parte. Vem junto comigo.